Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você deseja economizar sem abrir mão da qualidade, o Potensic Atom SE é o destaque como o melhor mini-drone de baixo custo para 2024. Reconhecida por produzir drones acessíveis e de alta competitividade, a Potensic se sobressai com o Atom SE, que conta com uma impressionante câmera 4K. Equipado com um sensor CMOS de 13 megapixels 1x3 e uma lente de 8 megapixels, esse drone oferece imagens de excelente qualidade e cores vibrantes. Além disso, ele possui modos de voo inteligentes como o SIGAMI, voo por pontos de referência e modo circular de 360 graus, facilitando a captura de imagens em nível profissional. O GPS integrado é um recurso valioso, ajudando a localizar o drone caso ele se perca ou saia de vista. Entre outros recursos notáveis estão o carregador de bateria rápido, o controle remoto compatível com smartphones e a facilidade de calibração. Pesando menos de 250 gramas, o Potensic Atom SE está em conformidade com a maioria das regulamentações de voo, permitindo que você o utilize sem a necessidade de licenças especiais. Seu design dobrável não só facilita a portabilidade, mas também protege os componentes essenciais. A câmera grava vídeos em resolução 4K a 30 fps e tira fotos nos formatos JPG e RAW. Com um sensor CMOS de 12 megapixels da Sony e um sistema de estabilização eletrônica conhecido como Aze Shake Vanish, o drone garante imagens nítidas e estáveis, mesmo em condições de vento ou movimentos bruscos. O sistema de controle de voo Surge Fly, combinado com a tecnologia Shake Vanish, proporciona uma experiência de voo suave e estável. O drone oferece um ângulo de visão que varia de mais 20 graus a menos 90 graus, permitindo capturas amplas e versáteis. O Atom SE também utiliza a tecnologia PixSIM 2.0, garantindo uma transmissão de vídeo em tempo real confiável, com qualidade HD de 720p a uma distância de até 4 quilômetros. Em quarto lugar, se você busca o melhor custo-benefício, o DJI Mini 2 CIE é a escolha ideal entre os mini-drones de 2024. Embora os drones da DJI não sejam os mais baratos, seus recursos, design, confiabilidade e desempenho justificam cada centavo investido. O DJI Mini 2 se dá continuidade ao legado de seu antecessor, o Mini, e se destaca como um dos melhores drones de viagem acessíveis no mercado. Compacto e leve, o DJI Mini 2 se grava vídeos em 2.7K, oferecendo uma experiência de voo fácil e agradável. Com um alcance de transmissão de vídeo de 10 quilômetros e modos inteligentes como quick shots, ele proporciona versatilidade e profissionalismo nas capturas aéreas. Além disso, o drone apresenta resistência ao vento de até 3 quilômetros por hora e um tempo de voo de até 31 minutos, garantindo estabilidade para capturar momentos únicos. Pesando apenas 249 gramas, suas asas dobráveis facilitam o transporte. O drone é equipado com um gimbal de 3 eixos e uma câmera de 12 megapixels que grava em 2.7K a 30 fps, suportando até 10 quilômetros de transmissão de vídeo HD, além de tecnologias que minimizam interferências. O Mini 2 SE pode atingir velocidades de até 16 metros por segundo e possui resistência ao vento de nível 5, suportando ventos de até 38 quilômetros por hora. A navegação por satélite GPS e o posicionamento GNSS asseguram um voo estável e pousos precisos, com detecção infravermelha inferior. O DJI Mini 2 se vem acompanhado do renomado controle remoto DJI RCN1, conhecido por sua qualidade de construção e versatilidade compatível com diversos modelos DJI. Com alguns toques, o aplicativo DJI Fly permite criar vídeos de qualidade profissional para redes sociais, completos com filtros e trilhas sonoras. Seja você um iniciante ou um piloto experiente, pelo preço oferecido, este modelo é imbatível. Em terceiro lugar, para iniciantes, o BetaFPV Cetus Pro é, sem dúvida, o melhor mini-drone de 2024. Especialmente projetado para pilotos novatos, este drone de corrida vem equipado com uma câmera FPV de 5,8 GHz e óculos FPV para visualização em tempo real. Pronto para voar assim que sai da caixa, o Cetus Pro é ideal para quem busca um drone de qualidade a um preço acessível. Imagine transformar sua sala de estar em uma emocionante pista de corrida. Esse drone torna isso possível. Com dimensões de 8,35 por 8,35 por 4,22 centímetros e pesando apenas 33 gramas sem a bateria, ele é fácil de manobrar. A bateria BT 2.0 de 450 mAh 1S oferece um tempo de voo de 5 minutos e leva cerca de 50 minutos para recarregar. Equipado com uma microcâmera CO2 FPV e um transmissor de vídeo de 40 canais e 5,8 GHz, o Cetus Pro permite a transmissão de imagens em tempo real para qualquer tela ou óculos com receptor de vídeo de 5,8 GHz. Seu controle remoto de 2,4 GHz tem um alcance de até 70 metros e inclui um sistema de pouso de emergência em caso de baixa bateria ou perda de sinal. O sistema de manutenção de altitude facilita o controle para iniciantes e o controle remoto é compatível com simuladores FPV, permitindo que você pratique no computador antes de voar. O Cetus Pro FPV oferece 3 modos de voo e 3 velocidades ajustáveis, proporcionando flexibilidade para ajustar o drone ao seu nível de habilidade. Os modos de voo incluem estabilização completa, estabilização apenas horizontal e modo acro, que permite controle total para manobras. O Beta FPV Cetus Pro é o mini drone de corrida ideal para quem quer explorar o emocionante mundo das corridas de drones, oferecendo uma experiência de voo em primeira pessoa a um preço acessível, tornando-o perfeito para iniciantes. É um produto de qualidade que recomendamos sem reservas. Uma observação rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos mencionados, atualizei a descrição abaixo com links para as melhores ofertas disponíveis no momento. Não deixe de conferir para obter os preços e promoções mais recentes. Em segundo lugar, em nossa lista de avaliações, destacamos o DGAI Mini 3 como o vice-campeão de melhor mini drone de 2024. Este drone compacto e leve é ideal para aventureiros. Com uma bateria de longa duração e gravações impressionantes em HDR 4K, ele captura cores e detalhes realistas e oferece a capacidade de gravação vertical, perfeita para conteúdos em redes sociais. Seja na praia durante um fim de semana ou em uma viagem, o DGAI Mini 3 garante que você capture cada momento especial. O drone vem com uma bateria inteligente padrão que proporciona até 38 minutos de voo. Seu design dobrável e peso inferior a 249 gramas facilitam o transporte na mochila ou no bolso para qualquer aventura. Com um corpo plástico, o DGAI Mini 3 é compacto e suas asas dobráveis permitem um armazenamento sem complicações em qualquer bolsa. A nova geração do DGAI Mini 3 traz várias melhorias, incluindo um sensor CEMOES maior de 1 por 1,3 polegadas e um sensor de 48 megapixels. Ele também conta com uma lente fixa de abertura f por 1.7, um novo sistema ISO duplo e gravação HDR nativa. Essas atualizações melhoram significativamente a captura de detalhes em condições de alto contraste, especialmente em ambientes de contraluz. As novas configurações oferecem mais opções para trabalho profissional. Um destaque do DGAI Mini 3 é seu estabilizador mecânico de três eixos, aprimorado em relação ao DGAI Mini 2 para permitir um maior alcance de movimento. Inclinação de 135 graus a 80 graus, rotação de 135 graus a 45 graus e deslocamento de menos 30 graus a 30 graus. Isso assegura imagens suaves e estáveis durante o voo. Recomendamos com entusiasmo. Finalmente, apresentamos o DGAI Mini 4 Pro, o melhor mini drone de 2024. Os drones da DGAI são renomados por seu design compacto e desempenho confiável, tornando-os ideais tanto para iniciantes quanto para usuários avançados. Apesar de seu tamanho reduzido, o DGAI Mini 4 Pro é tudo menos um brinquedo. É uma ferramenta poderosa, especialmente para profissionais do setor audiovisual. Se você é apaixonado por fotografia aérea ou captura de cenas cinematográficas, este drone atende a todas as suas necessidades. Um dos principais recursos do Mini 4 Pro é sua capacidade de gravar vídeos em 4K a até 100 fps, ideal para filmagens em câmera lenta de alta qualidade. Ele também suporta gravação em Full HD a até 200 fps, oferecendo versatilidade para diversos cenários de filmagem. Essas especificações são realmente impressionantes para um mini drone. Além disso, o DGAI Mini 4 Pro se destaca com funcionalidades como a detecção de obstáculos em 360 graus e o ActiveTrack 360 graus. A detecção omnidirecional permite ao drone identificar obstáculos em todas as direções, garantindo uma proteção completa. O ActiveTrack 360 graus possibilita que o drone siga um percurso específico, seja para rastrear uma pessoa, um carro ou outro objeto em movimento, garantindo um acompanhamento suave e sem complicações. Outro recurso notável é o streaming de vídeo OcuSync 4.0, que melhora a confiabilidade do sinal e estende o alcance de transmissão para até 20 km. De forma impressionante, o DGAI Mini 4 Pro é o primeiro drone abaixo de 250 gramas a incorporar essa tecnologia avançada. No geral, este modelo oferece um desempenho premium com a melhor relação custo-benefício. Se você busca o melhor, encontrou!